Mano, que coro do corno! Ah tá! Eu vou falar mano, não é possível que os japoneses, os bakes japoneses já jogam os bagulho muito hard, mas não é possível que os caras se dê tanto esse trabalho. Mano, o cara que terminou isso aqui, tipo na raça, o cara é guerreiro. Olha, eu já fechei jogo difícil cara, mas fechar o... não dá cara, não dá. Eu tenho que começar a salvar. Porque... eu já joguei jogo difícil e jogo ruim difícil. Agora, no nível Streets cara, eu nunca joguei. Em Streets 3 eu nunca tinha fechado assim nesse nível. Ele roubou a minha vida! O cara roubou a minha vida! Pera, 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 vocês viram isso? Eu vou clipar essa porra, porque eu não sabia disso. Bruno, o Streets 4, eu sabia que os inimigos faziam isso. Agora, no 3, ele roubou a minha vida! Cara, e eu tô ficando 3... 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 Eu tô ficando 3...